E aí Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Carry On, jogo de terror reverso para Playstation 4, Xbox One e computador. Saiu o Alpha Version aí no Steam, a gente fez o download dele e vamos jogar um pouquinho. Terror Reverso significa que nós somos o monstro na história e o objetivo é ficar grandão comendo gente e escapar da base. Olha só que beleza a língua ali. Vamos lá, vamos começar. Muito bem, está aí, é bem horrível, é bem sangrento e terrível esse jogo, estejam avisados. A gente começa aí meio que pulsando, não dá para ver nada direito, tem uma boquinha que é o mouse. A gente está ouvindo o barulho do tentáculo aí. Muito bem. Gente, essa coisa amorfa, cheia de tentáculos. E a gente quebra tudo. Quase, quase tudo, a gente quebra quase tudo. Podemos andar na água, beber um bagulhinho na água esquisito. Mas é mais legal o efeito fora da água. Ele é um monstro inspirado, acredito aí, numa coisa, um pouco na bolha assassina também. É um filme de terror antigo, de 1980, 1970. E também tem um jogo, um filme horrível, considerado um dos piores filmes do mundo, que é a abominação. Eu acredito que ele se pareça também com isso. A gente já vai chegando aqui perto da nossa primeira vítima, vamos arrancar aqui a tampa. E a gente já pega e manda para dentro. O povo está meio assustado. A gente já sai. Coitados, né? Eles não têm a menor chance. Vai comendo aí tudo para ficar grandão. É só segurar o mouse e eu compro todos os pedaços dos humanos. Vocês vão reparar que a gente está um pouquinho maior. Está vendo? Nossa massa está maior. A gente pode quebrar as coisas e sair explorando tudo. Ele é meio que um puzzle. A gente tem que resolver aí como atravessar as áreas e também conquistar aí upgrades. Vou mostrar esse é o nosso primeiro objetivo. Tem que criar raízes aí na base. Aqui tem uns pedaços de madeira que a gente, aparentemente, não quebra. Se a gente for com cautela, será que aquele cara no computador vai vir? Tem inimigos com armas? Esses tem que ser os primeiros a ser imobilizados, vamos dizer assim. É uma gritaria danada. Dá para puxar eles devagarinho, ó. Horrível demais, é horrível. Mas é assim que tem que ser. Igual aos filmes de terror antigos, né? Hoje em dia não tem muito filme de monstros, assim, comendo gente como tinha antigamente, né? Olha só o tanto de tentáculos que a gente tem agora. A velocidade que ele se movimenta. A criatura. Ali temos um... Temos uma metralhadora. Vai desviando aí dos obstáculos com cautela. É possível observar. Não sei se dá para destruir isso aqui, viu? Vai, né? Que dá. Cada vez que a gente toma dano, a gente perde um pouco da massa, né? Vai diminuindo. Por isso tem que estar sempre consumindo aí os humanos. Não é... Não é à toa. Não são todos os humanos que dá para comer. São os humanos que são mais suficientes aí. Se não lança chamas, né, gente? Igual como na coisa, né? A coisa é derrotada assim, dessa forma. Vai despedaçando o cara até ele parar de atacar a gente. Bom. Agora nós vamos andando. É muito... É de alguma forma agradável o barulho que o bicho faz com os tentáculos. Isso aqui era tipo uma torret que a gente já agarrou e destruiu. Não demos nenhuma oportunidade para ele. Beleza? E aqui a gente consegue para o nosso primeiro upgrade. Sim, o monstro tem upgrades. A gente entra assim. E aí é possível... Olha só o tamanho que a gente está. Coisa asquerosa. Isso aqui serve como missão e também como save. Tá vendo? A gente já... Ali na porta tem três dentes. E a gente já... Liberou. Dois. Então a gente já está pertinho aí do fim. Não só ainda. Agora é a área de um certo desafio. A gente vai ter que comer uns humanos. E agora vamos partir para cima desse aqui que está com armas. Talvez esse aqui não precisaria ter feito isso, mas está bom. Olha a boca. Cheio de dedo. Credo. Tem muitas bocas mesmo. Vamos deixar uns vivos, né? Coitados. Não tem culpa. Vamos quebrar a base toda. Acho bastante interessante aí. Imagina o medo que esse cara está sentindo. Credo. Opa, eu matei um cara sem querer. Esse jogo não será recomendado para ninguém, com certeza. Muito menos esse vídeo. Vou colocar uma thumbnail bem asquerosa mesmo. Não sei se eu solto este vídeo no Halloween ou não. Vou soltar antes. Esse aqui... Esse cara teve sorte, não sobreviveu. A gente voltou para a entrada, né? Tem ali a porta. Ah, eu já tenho que voltar para o começo. A gente é capaz de quebrar a paredes de madeira. Muito bom. Para explorar bastante. Eu não sei até... Quanto disso aqui... É necessário para a conclusão. A conclusão da demo, né? Essa metralhadora aí dá mais trabalho que tudo. Temos que encontrar mais um... Mais um lugar aí para passar. Falta mais uma alavanca. Ah, eu acho que eu sei onde tem que ir. Quebrando é tudo? Tem mapa? Aqui é a porta que tem que ser aberta. Ah, eu já sei onde tem que ir. Esse cara ainda está vivo. Deixa ele vivo, tadinho. Vou mergulhar aqui. Vou mergulhar aqui. Esse aqui deu trabalho. Esse aqui é o que entrou na água ali. Eu acho interessante ele não comer os soldados. Por que ele não come os soldados? O sabor é diferente, será? Já estamos próximos à conclusão. Cadê-lo? Isso aí eu acho que equivale a um chefe, né? Uma área com inimigo. Às vezes a gente consegue passar por aqui. Ah, entendi. É possível passar pelas frestas. Eu não gosto desses tanhos. Arrebenta tudo. E deixamos um sobrevivente aí. Que alguém tem que contar a história. Vamos lá. Oi, que beleza. É bruto, hein? Muito bem. Olha o tamanho que a gente ficou. Vamos entrar aqui. Ataca o pato que é lado. Olha lá o cara que sobreviviu. É só voltar lá e a gente vai concluir. É por aqui ou é aqui por baixo? Olha lá. O cara pulou dando um dab. Aqui tem uma boca. Fruto aí das nossas tanques. Vamos entrar. Acabou aí o alfa do carry-on. Bastante interessante esse jogo, né? Bastante medonho. A gente estava guardando isso. Acho que a gente viu uma E3 que apareceu esse jogo. Não sei. Eu fiquei bastante curioso. Realmente diferente. Fica assim, então, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Deixa o seu like se gostou. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie. Detroit Banyons e indicações. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau.